Eu começo falando essas besteiras e a Dricka aqui escutou É, mas que ela acredita né véi Não, pode ficar tranquilo Dricka que somos todos héteros Quer dizer, o Ravel eu já não sei Cala a boca Tá puto Pergunta lá pra aquela que eu te mandei a fotinho Você não me mandou a fotinho Mandei Ah, aquela fotinho Tá, aquilo é passado véi É passado, mas continua Olha o recrutão, olha o recrutão Se quiser escolher Dricka, fica à vontade Demorou um tempo para escolher Ai meu Deus É Ravel, a hora que você quiser, assim Entrar no jogo, à vontade, tá É o que? A hora que você quiser conectar Ah não, é o Hades, desculpa amor Me perdoa meu lindo Merda Me perdoa Ah, vai tomar no olho do seu cu Já que você quer sexo na brutalidade Vou dar tapa na sua cara Seu cachorro Acordou uma vadia hoje? É embaixo, eu acho Acordou virado numa vadia hoje Ih, é sala do dinheiro mesmo Já tá em puta já Já tá em puta Ih, não é, dormitório O que é isso aqui? Isso aqui é um Oi, Valkyrie 5 segundos para inserção Fire, fire O desativador foi recuperado Você encontrou uma bomba Vá até lá e desativar Muito de praudinho esse menino Ó o bocão Cuida do bocão Beleza! Puta que o pariu Muito bom Meteu a cabeça na frente Fazer o que? Escorregou Meteu a cabeça do que, viado? Que que ele Meu Deus É, eu brincando É tirar com a porra da pistola Aqui na parede Aqui e o retalhado Passa a cabeça na minha frente Muito bom, Ravio Muito bom Ó o Hades Então eu vou rushar essa pra você aqui Ó o Hades Tem caveira? Cuida da caveira Ai, fodeu Bota a fuse aqui, tia Drica Marquei a janelinha aqui, tia Drica Boa, Niko Já foi dois Aquele ali é o Bandit O... O Nicolas Não tá mais Só falta a caveira Tá com o Ravel aqui Então desce e planta Desce e planta, Nicolas Tá lá com o Ravel Desce e planta Eu cubro suas costas Desativador pronto e ativado Tá fazendo a volta, eu acho 4K Falei que eu vim pra carregar Falei que eu vim pra carregar Foi mal, ó Sério mesmo Foi malzão Eu falei, Rodrigo Eu falei, né, mano Cheguei aqui já Ah, também Eu miei ela, mano E os outros três, palucu E os outros três Que você não matasse ela, né Pelo amor de Deus Se vendia, Niko Se vendia Ah, se fuder Ficar desmedeando Sendo meu 4K Seu maldito Matou ninguém Não quer falar bosta Ah, mal pela realidade Matou ninguém Não quer falar bosta É verdade Matou o Adson Matou o Adson Pau no cu Pedro Hehehe Falei ele passar baixado, velho Porra Eu tava desenhando na parede Tava desenhando na parede É Eles vão jogar com 2x a menos, velho Beleza Ó, não faça covardia, atira através da parede. Ô, Ravel, cala a boca que você vai reforçar o sapão, por favor. Reforços de parede quase prontos. Ah, tem um último já, eu reforço aqui. Bom, buraco de minhoca reforçado. Faltou esse aqui. Gente, faltou um reforço... Ah, não, 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 faltou um reforçado pelo outro lado. Arma feita para combate. Eu, onde você precisa de arame. Onde você precisa de arame? Descei rolando o arame farpar. Descurei sua porta. A parede foi reforçada! Plantando interceptador. Ravel, eu vou te dar um tiro, você deixou esse sapão aqui limpo. Dronando o arame. Mano. Ih, não tem Valk, né? Puta que bosta. Ó, os caras estão entrando... Os caras estão entrando... Estão dronando garagem. Estão dronando garagem. Vai se foder, velho. Vou usar 12 nesse caralho, velho. Pulse lixo, meu velho, dura bosta. Nesse pulso, filho da puta. Vou tomar no cu. O que você vai se derramar, ma... O que? Tá aberto, era Ribana que tava aí. Fique esperto. Tem small, é... Thatcher em cima. Thatcher, Sledge. É Sledge. Tem alguém galãs vindo? Sledge, tá em cima. Peguei Sledge. Boa. Caralho. Três caminhões. Eita. Tá pistola. Tá puto. Eu. Melhor este do Brasil. Eu. Terma. Pega o terma. Então tá. Mas o revólver que é o menor, cara? Precisamos encontrar a bomba. E outra. Não tem diferença entre revólver e pistola. O melhor é munição. Você vai sempre visar o HS. O revólver é mais forte? Não, sim. Mas se você sempre for visar o HS, você precisa de munição, não de dano. Ah, não. O HS é uma só. O Ravel tá decidindo se salve ou desce. Opa. É lá embaixo. É em cima, em cima. Não. É, é o mesmo lugar. A caveira deu até carnaval. Eu vi ao vivo. Meu Deus. Que bosta. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Que horroroso, velho. Puta, que horror, mano. Só que tem fios e nós não tem nada. Tocamos carregadores. Dri, dá com um tétil aqui, por favor. Onde? 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 Onde ela tá? Volta. Volta não, a caveira é em cima. Tá lá na sala do dinheiro lá. É em cima, a sala do dinheiro. A caveira tava fazia. Esse mesmo. Miei ela, miei, miei. Tá embaixo de você, Dri. Pega, meu Deus. Meu Deus. Boa, nego. Precou a munição. Mesmo lugar, Valk. Você é uma anta. Mesmo lugar, Valk. Não, sou eu que tô abrindo ali. Munição zero. Vai vir ser quatro. Ela tá na bomba. Deixa eu ver ela passando lá dentro. Vai, pode ir. Tem dois ali com o Nicolas. Isso é novo. Dá as costas, Kels? Derrubei. Ah, você tem um tiro dela. Rebundo, carrega dois. Sobrevivente. Tem munição? Ela tá aí, ó. Tá aí. Dentro do banheiro, dentro do banheiro. Puta que pariu. Ravel, você joga... Olha isso. Olha isso. 9-0, moleque. Melhor este do Brasil. Obrigado. Oi? Ô, guys. Minha mãe falou que o WhatsApp voltou, viu, rapaziada? Abri o Google. Vamos ver, né? Vou abrir o meu aqui. Caralho, minha mãe caprichou aqui no hambúrguer. Voltou, voltou. Pra vocês, né? Porra, fode o bonde, né? Filha da puta, tem que morrer tudo. Esses merda que é brincar de baleia azul, filha da puta. O que é isso? Quanto pode? Vai fazer brincadeira do inferno. Olha que o capeta puxa direto pro inferno, filha da puta. São crianças inocentes, mano.